A gente começa falando da vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde divulgou o calendário de entrega das doses pelos laboratórios. Quem explica pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o calendário de distribuição das doses foi divulgado conforme as quantidades já garantidas pelo Ministério da Saúde. No caso da Coronavac, serão entregues aos estados 100 milhões de doses até setembro deste ano. O governo já tinha contratado em janeiro, junto ao Instituto Butantan, 46 milhões. O novo contrato foi firmado na última segunda-feira para mais 54 milhões de doses. Outras 222 milhões de doses foram contratadas junto à Fundação Oswaldo Cruz. A distribuição da metade dessas vacinas começou em janeiro deste ano e vai até julho também deste ano. A outra parte está prevista para o segundo semestre. O Brasil também vai receber até dezembro mais 42 milhões de doses fornecidas pelo consórcio Covax Facility. E tem mais, o Ministério da Saúde deve assinar ainda nesta semana contrato com a União Química para a compra de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V para entrega entre março e maio. E com a precisa medicamentos que poderá trazer no mesmo período ao país da Índia mais 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Enquanto essas novas doses não chegam, o Ministério da Saúde reforça que as prefeituras devem gerenciar as doses para que a imunização siga no ritmo correto e também garantir que aqueles que tomaram a primeira dose também tomem a segunda aplicação. Renato.